A multidão não participou, nem aplaudiu a república. O dramaturgo, poeta, contista e jornalista Arthur Azevedo, viu o cortejo militar do dia 15 de novembro, afirma. O cariocas olhavam uns para os outros pasmados, interrogando-se com os olhos, sem dizer uma palavra. Na rua 1º de março a passeata desfilou em silêncio, com Deodoro tentando manter-se ereto na cela e apresentando sintomas de recrudescimento de sua doença cardíaca. Segundo Joaquim Nabuco, a proclamação da república exerceu, sobre a população atônita, um efeito similar ao do tiro de caramuru entre os assombrados indígenas. Os traços republicanos de Dom Pedro II, já bem conhecidos no mundo todo, levaram o presidente da Venezuela, Rojas Pou, a reagir de forma irônica ao saber da notícia da queda do Império Brasileiro, em 1889. Foi-se a única república da América. Entusiasmado com a abolição, que tanto defendera, patrocínio também ajudou a criar uma guarda negra milícia, composta de escravos libertos, mulatos e capoeiras, com o objetivo de defender os direitos da princesa e assegurar o terceiro reinado após a morte do imperador Pedro II. Essas convicções monarquistas, porém, desapareceram todas na tarde de 15 de novembro de 1889, quando o patrocínio decidiu assumir a glória efêmera que Deodoro parecia recusar. A moção, redigida de forma tortuosa pelo jornal de patrocínio, era endereçada aos senhores representantes do Exército e da Armada Nacional. Anunciava que o povo, reunido em massa na Câmara Municipal, fez proclamar, na forma da lei ainda vigente, pelo vereador mais moço, o próprio patrocínio, então com 36 anos. A República do Brasil. Monarquista, amigo pessoal do imperador Pedro II, André Rebouças não aceitou a implantação do regime republicano, decidindo seguir a família imperial em seu exílio. Embarcou na madrugada do dia 16 de novembro de 1889, junto com ela, no Paquete Alagoas, com destino à Europa. Abatido pelo exílio e por um estado de saúde precário, morreu no dia 9 de maio de 1898. Em 1967, o governador do estado da Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, Negrão de Lima, batizou com os nomes dos irmãos André e Antônio Rebouças os maiores túneis da cidade. 2.840 metros nas duas galerias, em cada sentido. O primeiro presidente do Brasil, tomou posse com as condecorações do império e em seu sábio estava o anagrama do imperador Pedro II. O sociólogo Gustavo Lebon traçou de nossa terra este quadro vergonhoso. Um só país tinha escapado a essa profunda decadência dos povos sul-americanos, em virtude de um regime monárquico que colocava o governo ao abrigo das competições. Depois o país ficou entregue a uma completa anarquia, e em que poucos anos a gente incumbida do poder dilapidou de tal maneira o tesouro, que os impostos foram aumentados em proporção desmedida. A proclamação da república implantou na realidade uma ditadura. Quando falaram a Dom Pedro II sobre a possibilidade da proclamação da república, ele comentou... Então vocês verão o que é poder pessoal. De fato, 24 anos após a proclamação da república, o senador Muniz Freire analisava o regime. O país anda entregue às tenazes de um sistema que não é mais do que o poder pessoal universalmente organizado. Poder pessoal praticamente irresponsável do presidente da república. Poder pessoal dos indivíduos, famílias ou facções que se assenhorearam dos estados. Pior, muito mais ofensivo, muito mais em contato com a carne do que o outro. Poder pessoal dos chefes políticos. O império desmoronou-se, o poder pessoal do monarca foi destruído, e no seu lugar surgiu essa vegetação da linha de poderes pessoais muito mais intoleráveis. Benjamim levou seus companheiros para o Instituto dos Meninos Cegos, do qual era diretor, onde foram tomadas as primeiras decisões do governo. O executivo ficou composto da seguinte forma, Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório. Benjamim Constan, ministro da guerra. Quintino Bucayuva, ministro das relações exteriores. Rui Barbosa, ministro da fazenda. Aristides Lobo, ministro do interior. Campos Salles, ministro da justiça. Eduardo Vandenco, ministro da marinha. No Instituto dos Meninos Cegos, foi também lavrado o primeiro decreto do governo republicano. Mais enfático do que o manifesto assinado antes por Deodoro, comunicava em seus artigos iniciais. Artigo 1º. Fica proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira à República Federativa. Artigo 2º. As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Nos seus 15 meses de duração, entre 15 de novembro de 1889 e 25 de fevereiro de 1891, o governo provisório dedicou-se à intensa atividade legislativa. Cada ministério era uma fábrica de leis. Cada ministro valia por um congresso. O governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. O hino vencido por José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Miguez, mesmo ganhando a disputa, acabou não sendo utilizado como o novo hino do país. Desse modo, a composição acabou sendo conservada como um dos mais significativos símbolos, o hino da proclamação da República. Foi mantido o hino nacional cantado na época do Império. Tão polêmicas quanto a decisão sobre o hino nacional foram as discussões envolvendo a nova bandeira republicana. O positivista Teixeira Mendes dizia tratar-se de uma imitação servil do símbolo dos Estados Unidos. Os positivistas afirmavam que o Brasil republicano deveria adotar sua própria bandeira e encomendaram um modelo ao pintor Décio Vilares, imediatamente aceito pelo Marechal Deodoro por sugestão de Benjamim Constant. Nele, mantinham-se o desenho e as cores originais da bandeira do Império, substituindo-se apenas a coroa por um círculo azul com as estrelas que representariam o céu do Rio de Janeiro na manhã de 15 de novembro de 1889, com a seguinte frase, Ordem e Progresso. O fundador da república, não era republicano. Pelo menos é o que indica a correspondência que trocou um ano antes com o sobrinho Clodoaldo da Fonseca, aluno da Escola Militar de Porto Alegre. Integrante da mocidade militar liderada por Benjamim Constant, admirador das ideias do francês Auguste Conte, e ardoroso defensor da república, Clodoaldo escreveu uma carta ao tio em meados de 1888 na qual expressava suas convicções. Recebeu em resposta uma reprimenda. República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça, escreveu Deodoro. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia, se mal com ela, pior sem ela. Nas províncias, a única reação em favor da monarquia ocorreu na Bahia, surpreendentemente liderada pelo marechal Hermes Ernesto da Fonseca, comandante de armas de Salvador e irmão de Deodoro. Ao receber as notícias do golpe no Rio de Janeiro, Hermes da Fonseca anunciou que permaneceria fiel ao imperador. Capitulou algumas horas mais tarde ao saber que o próprio irmão liderava a conjura republicana e que Dom Pedro, àquela altura, já estava a caminho do exílio na Europa. Amém. Amém.